Ai Ai, eu não sei bater nesse bicho Ah, ele cospe, velho Sai Me travou, mano, lasquei Nossa, mas essa arma prega é muito ruim, tio É muito ruim essa arma, puta que pariu Porra, pior que eu já vim aqui, hein, mano Ah, eu vou ter que gastar meu negócio de salvar, chat Tá Então, eu já tinha vindo nesse lugar, né Na verdade eu tô um pouco triste só E é bom que os cadáveres ficam, mano Ah, ali, aquela fechadura ali tava trancada Tá, isso aqui eu tenho quase certeza que é aqui, ó Mas eu ainda não adianta Porque eu ainda tenho que terminar de montar esse negócio Que talvez seja com a mão do bicho lá, né Era essa porta que eu queria abrir Salada do dentista Sai, velho E morreu Morri Então, aí eu tenho um probleminha, hein, manos O combate é bem desconfortável no game, né Errou É, pior que eu gastei recurso demais essa porra, mano Ah, prego, beleza Caralho, maluco, help Mais de um raio-x, tá A parte dos monstros ficarem mortos pelo mapa é bem legal, né, mano Peguei um bagulhinho de cura ali Ah, outra parte do coração, velho Por quê? Olha que tá fazendo um barulho bem merda na sala do lado, mano Opa Shhh, prepara que agora Senta que lá vem história, hein, mano Cê é louco 17 de setembro de 1941 Enquanto me arrastava silenciosamente atrás de meu pai O relógio marcou uma e meia Eu vi o entrar no mausoléu Após colocar três elementos em algum tipo de placa Ele passou em silêncio Eu segui a distância, tentando não fazer barulho, pois não queria ser pego No túmulo da mamãe, meu pai caiu de joelhos e pousou as mãos na fria figura de sua esposa esculpida em mágoa Ele começou a orar Me sentir culpado por seguir Ver o homem frio e calculista dessa maneira me comoveu Eu estava prestes a sair quando meu pai se levantou e aproximou da estátua de anjo O túmulo de mármore da mamãe moveu-se lentamente para o lado e expôs uma escada estreita que levava à escuridão Ele desceu as escadas Hesitei por um momento Minhas pernas não queriam dar outro passo, mas fui capaz de me levantar e seguir para baixo Lá dentro ouvi sons metálicos e o eco da água corrente Alguns momentos depois, esbarrei em uma escada, desci e me vi em um longo túnel de pedra coberto de canos e esgoto Eu vi a silhueta de meu pai virando uma esquina e segui rapidamente Diante de mim, uma enorme porta metálica e um grupo de homens vestindo trajes estranhos Como aqueles usados para se proteger da radioatividade Cada um carregava um martelo gigante Meu pai se juntou ao grupo e eles o receberam batendo os martelos juntos Uma cama de hospital de cada lado do grupo carregava o que pareceu ser cadáveres cobertos por lençóis Meu pai vestiu um dos trajes perturbadores No meu estupor de medo, desprendi um tijolo da parede Ele se espatifou no chão com o som de mil edifícios desabando Pude sentir os olhos dos homens se voltando para mim enquanto eu fugia para onde vim Com suas vozes guturais gritando para me pegar enquanto batiam seus martelos no chão Caralho, que bagulho assustador, tio Caralho, isso é creepy pra caralho Pior que tá fazendo barulho na outra sala, mano Eu tô achando que vai ter mais bicho, men Pô, eu tô muito na merda, mano Na real, pior que eu não tenho nem opção, mano Eu vou ter que Coração de plástico Ah, e eu vou levantar Puta, eu vou colocar no cadáver morto E eu vou fazer o cadáver morto viver por alguns segundinhos Quer dizer, espero que seja só por uns segundinhos e não por muito tempo, né Jesus amado É um dos bichos se arrastando e eu não tenho vida pra comprar essa briga, não É, não era a sala da maternidade, né Ou era Nossa, eu não lembro o chat Ah, é a sala da maternidade, boa Ah, não é não Ele falou que eu ia encontrar o que eu queria na biblioteca, né Deixa eu ver, eu tô aonde Eu tô na sala da maternidade Cadê? Maternidade, aqui Sala de recém-nascido eu não tenho acesso Sala de parto Ah, só se eu for lá na sala de parto, será? Puta, pior que... Deixa eu ver, manos Eu entrei por aqui, né Eu entrei por aqui Então só se eu sair A farmácia tá fechada Tenho que sair e virar direito da sala de maternidade E ir até o fundo, talvez pela sala de parto Será que é isso? Eu acho que é, mas eu acho que vai ter um bicho no caminho Qual que é essa sala? Aparece o nome? Sala de espera Deixa eu ver se eu saí pelo lado certo ou errado Sala de espera, ó Entrei aqui Então, na verdade, agora eu tenho que ir na direção da sala de maternidade e continuar Pera aí Ah, não, tá fechado pra lá É, aquele lá tá fechado Acabei de lembrar Não pode ser Eu tô na sala de espera Banheiro privado Sala do dentista Corredor da ala leste Esse é o banheiro privado Ué, banheiro privado foi onde eu comecei? É, banheiro privado foi onde eu comecei Ah, tomei Ué, é muito chato esse bicho, mano E cosco Nossa, é muito meme Caralho Não, burra Bom, mas se ele tá protegendo aqui é porque tem alguma coisa, né? Ou não, né? Me ferrei de besta, mano Não tinha por que vir pra cá, não Não, o cara falou Ah, você tem que ir na biblioteca, não sei o que, mas Sala do dentista não tem acesso Banheiro privado não tem nada Sala de espera não tem nada Maternidade e sala de recém-nascido Sala de sala Ué Bom, qualquer coisa eu volto lá e vou conversar com o malucão lá de novo Tá trancada pelo outro lado Aqui é A sala de parto, né? Não Não, é um corredor que daria pro salão da ala leste Deixa eu ver se por baixo eu consigo chegar lá Ah, ele falou que no final da ala tem uma escada, não sei o que Só que eu acho que então é outra escada Tem uma escada do outro lado, né? Eu acho que eu vim pelo lado errado Na verdade não que eu tenha vindo pelo lado errado Eu acho que eu vim pelo lado certo, mas Tá trancado, porra Não corra Tá, não Tá, esse lado aqui com certeza não é Aqui é onde tá o padre, né? Não, não é onde tá o padre Aqui é o morig, o morig tá trancado pelo outro lado Tá Deixa eu ver se ele me guia de novo Porque ele vai me dar o caminho aqui O parça Na biblioteca Fica no segundo andar da ala leste Pega as escadas no salão principal Você precisa destrancar a porta na sala de espera Antes de trancar a porta na sala de espera Aqui é o girador Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Mas pelo menos os bichos não são infinitos, né? Porque senão eu ia estar lascado, velho Não tem nada Tipo, talvez eu devesse dar um jeito de destrancar essa porta Mas eu não tenho os bichos que precisa, tá ligado? Tá, o meu objetivo é passar por essa porta Mas ela tá trancada, beleza Isso aqui eu ainda não sei como abrir Tem o bagulhinho do alien Ahn... Na verdade tem o corpo ali Que não tem reação Sala de exame tem um microfone Porque é ali que eu salvo, né? É Banheiro privado Sala do dentista, mano E salão principal Ah, ele falou a escada no salão principal Não tenho como chegar no salão principal Tenho? Pela sala de espera Eu tenho como chegar no salão principal Então tá bom Deixa eu ir na sala de espera E tentar chegar no salão principal Aqui é a sala de espera Ah, então Mas o salão principal é o que eu não consigo ainda abrir É isso aqui, o salão principal Óbvio que o coração não vai servir também O jogo é bom, mano A sala de exame é pra eu salvar, pãs Bom, a única sala que eu não explorei muito É essa aqui, né? E essa é uma das que abriu como porta eletrônica Ah, nem fudendo Ah não, tá É só barulho, beleza Tá Aqui De acordo com as últimas descobertas arqueológicas da ilha Winterlake A triple time Tá, mano Isso aqui é besteira, né? Só lore Dá uma lida nos diários Eu digo que eu tá lá Ah, relógio Bom, ele fala Só se ele desceu Ele fala do corredor dos caras de máscara, né? Na hora que ele fala ali de descer Mas tipo, aqui não tem como eu descer Ó, ali tem uma porta com uma maçaneta Mas No banheiro nada mesmo, né? Será, mano? Que eu deixei alguma coisa pra trás aqui? Que que eu tô deixando passar, mano? Será que a luz precisa estar apagada pra eu fazer isso aqui? A pedala foi deixada aberta no mesmo procedimento O coração está faltando Caralho, chat A dica tá no diário É nóis mistério, tamo te esperando, hein? Gara, aí, velho Nada acontece feijoada Cara, ele falou dos manos de máscara Os manos de máscara ficam ali Onde tá o... O morgue tá trancado Não é esse o lugar que eu tenho o mapa, né? Sala de gerador Sala de raio X Necrotério Tá, o necrotério tá trancado por um lado Mas... Ah, o salão principal conseguiria... Mano, então é o necrotério que eu tenho que passar Tem uma marcação B ali B, C O que era isso? Ó, aí eu consigo dar saia de raio X Acessar a sala do gerador Tá, eu já entendi mais ou menos agora o mapa Pelo menos eu tô conseguindo ler Mano, me dá calma, velho Pega as escaras do principal Você precisa trancar a porta na sala de espera Meu Deus, só se for a luz que tá me fudendo Ó, o menino falou que ele viu os caras quase com os equipamentos É esses doideiros aqui, ó Ai, é uma coisa boa? Porra aí, ó Tá deixando coisa pra trás Ó, eu tô aqui na sala do gerador Eu consigo sair pela sala de raio X E ir pro... E ir pro... Pro corredor Pans Meu problema é o necrotério, mano Por que o necrotério tá fechado, velho? Como que é bom? O necrotério é pra abrir só do outro lado Ou seja, é só quando eu der a volta Vamos, vamos, vamos pensar Vamos pensar, vamos pensar É só quando eu der a volta Lá pelo andar de cima Eu não consigo acessar o salão principal A sala de espera eu até consegui entrar Aqui é a fechadura lá Que eu preciso colocar o negócio hexágono Aqui a sala do dentista tem o raio X Essa porta da sala do dentista tá trancada Eu não tenho acesso a ela A maternidade é aqui que tem o corpo E eu não consigo passar por essa porta Eu também não consigo passar aqui Tem um bagulho na frente aqui Da sala do recém-nascido Caralho, Charles Eu tô completamente quebrado A sala do dentista tem alguma coisa Não, no raio X Eu preciso ir na sala do dentista Com o gelador desligado É isso É isso, é isso Confia É isso Desvendei O relatório do gelador é pra eu ler Mas eu acho que eu desvendei Quer ver, ó Tá trancado Porque tá sem energia Ah, não Não dá Ela tranca Tá Relatório do gelador Vocês disseram Registro da manutenção O gelador elétrico está com um problema A pressão do gás deve ser exata Para que ocorre ignição A pressão correta está escrita no painel de controle As enfermeiras me disseram que havia uma lâmpada com defeito na maternidade Quando acendi as luzes Vi que uma das lâmpadas na parede realmente estava piscando Enquanto eu me preparava pra trocá-la Um homem apareceu do nada E me agarrou pelos ombros Empurrando-me para trás com uma força inimaginável Para alguém da cidade Ele me disse para não trocar a lâmpada Não quis discutir com ele Então simplesmente fui embora Não consegui parar de pensar nisso Porque o velho me impediu de trocar a lâmpada Eu deveria verificar isso Tem uma lâmpada piscando Na maternidade Então desliguei a luz de besta mesmo Só para passar um medinho Esse é o último, Mr. Z1 Então tá Então de fato é na sala de maternidade Tem uma lâmpada piscando na sala de maternidade Para eu ver essa lâmpada piscando na sala de maternidade Eu vou precisar da energia elétrica Então eu vou descer lá Vou ligar Vou na sala de maternidade E vou ver o que diabo É essa luz piscando na sala de maternidade Que é onde está o cadáver morto Caralho, tenho que prestar mais atenção Nos blocos que eu leio Muito né, Leonardão Caralho Até no gestão de recurso ele é bem parecido Eu só não gostei até agora dessa arma de prego merda Que a gente tem aí Pô, eu tenho uma arminha de combate melhor, velho Caralho Não é não? Salve, Matheus Uma boa noite, velho Valeu pela participação aí no chat Espero que curta, viu? Tamo junto, mano Deixa eu ver então aqui O que que é a tal luz que pisca Essa luzinha que pisca Pisca, 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 pisca Essa lâmpada não está piscando Aquela lâmpada não pisca Aquela lâmpada não pisca Aquela lâmpada não pisca É essa aqui Aquela lâmpada não pisca Não, 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 não Ais Agora eu assustei, agora eu assustei. Ai que merda, devia ter salvo, devia ter aproveitado aquele bagulho ali pra salvar, que eu to na merda, mano. Se tomar um hit eu vou morrer. Ficou embaixo de jogar um cocô, velho. Caralho! Caralho! Ai como eu odeio o fato desse bicho cuspir, mano. Nossa, eu acho insuportável isso, mano. Seis. Caiu, beleza. Uma, duas pauladas. Caralho! 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 Jesus amado, apareceu quase vivo por um momento. Caralho, que medo essa foto na parede, meu Deus do céu. É, a gente meio que cruzou dimensões, né? Ah, é aqui. Não mexe, preciso esforçar de algum jeito. Está muito enferrujada para mover. Então, agora o corpo lá deve ter mexido, né? Tipo, eu fiz a boneca sobreviver desse lado aqui, eu devo ter feito o corpo sobreviver por um tempinho lá também. Olha que todo bicho no jogo me deu pelo menos um hit, né, mano? Isso é meio desesperador, na real. Que isso? Ah, não, porra. Se não tiver bicho aqui, eu vou ficar muito puto, mano. Não vai mais estar faltando um coração, vocês estão ligados, né? Que vai ter um coração. O meu medo é essa porra aqui levantar, velho. Meu coração, velho. Vamos tentar, vai. Ó, agora está fechado. Está fechado, olha que horror. Alça de metal em T, está faltando um soquete. Tenho o que preciso. Ai, que merda. Eu não queria que tivesse bicho aqui. Nem fudendo. Calma, calma que eu me perdi um pouco. É a sala de espera. Pior que aqui é a chance que eu tenho de salvar, mano. Eu vou ter que ruxar ali, tentar salvar. Ah, vai dar merda, mano. Vai ter bicho aqui, velho. Eu vou morrer. Que merda. Vai ter bicho, mano. Pior que eu não vou conseguir tancar esses bichos, não. Acho que agora vai ser um lugar que eu vou entrar e eu vou começar a morrer em loop. E eu vou ficar enfrentando os bichos 500 vezes até aprender a matar eles sem apanhar. Ah, até agora foi pouco susto, né, chat? Só uns dois sustinhos. Tipo assim, assusta e você fala, ah, que bosta. Não é assusta. Mas você fala, ah, que bosta. Mas aí assusta. Enfim. Mas é suave. O jogo é legal. Mecânicamente ele é bem legal. Ele é bem, né, dá esse clima nostálgico por causa das câmeras e tudo mais. Mas o nome tem que frustra um pouco, né? Tá acostumado com coisas, né, tecnológicas. Mas tá legal. Mas dá pra não reclamar. Sai. Sai. Tá, ele tem bicho. Tá, ele tem bicho. Vamos ver se consigo fazer um lootingzinho de boa aqui. Infelizmente não sei tocar. Ah, realmente era um momento aí, né? Um modelo de chave em comum. Tá, eu cheguei no... No que o jogo chamou de um salão principal. Telefones públicos antigos fora de serviço. Trancada pelo outro lado. Pregos. Os balcões saem por aquela porta ali, hein? Então, de acordo com o maluco, eu teria que descer. Na real, se eu descer aqui, em teoria, eu chego no necrotério, né? Tipo, eu tô no salão principal. Se eu descer do salão principal, eu sairia desse lado e poderia ir tanto no necrotério quanto no boiler room. Passando por aqui, eu não sei o que tem desse lado. Mas eu já ouvi barulho de coisa arrastando, velho. Eu não achei uma curinha, mano. Não é possível. Porra, uma curinha chata. Não é possível. Não é possível. Quer dizer, eu tenho bastante tiro, né? Mas... Putz, tô achando que eu vou morrer, velho. Tentar encarar esse bicho aqui. Dois, três, quatro... Morri. Sabia que ia acontecer isso. E você viu como que eu morri, mano? O bicho veio... Que ódio, mano. O elevador está quebrado. Não vou conseguir chamá-lo. Mente cheira, mente cheira. Será que vai ter um negocinho? Ô, caralho. A escuridão é essa, mano? O bagulhinho de salvar. Normalmente... Uma imagem do Ryanair X mostrando um coração. Parece familiar. Você não deveria ter vindo aqui. É... Olha, uma cafeteira expressa, moleque. Chiquérrimo. Tá, o problema... Olha, bala de escopeta. Isso é interessante. É... Normalmente é assim, né? Tipo, nos Resident Evil, pelo menos... Sempre que você encontra uma sala nova de salvar, você tem um rolo de filme. Beleza. Antes de salvar, o que eu vou fazer? Pra gente economizar tempo, caso eu morra, eu vou recuar um pouquinho. Eu vou lootear aquelas munições que a gente deixou lá atrás. Eu acho que tem, tipo, pelo menos umas 20, 30 munição lá naquela sala de trás. Aí eu venho aqui e vou salvar, entendeu? Jogo, mano. Joguinho de terror e puzzle ao estilo Resident Evil clássico, Silent Hill, tá ligado? É... A gente tá numa mansão aí. A gente recebeu uma carta estranha. Tem uma foto das meninas. A gente tem alguma ligação estranha aí com esse... Com esse laboratório. A gente ainda tá descobrindo qual que é a dessa parada. Só que a gente veio pra investigar essa foto. O que acontece é que a gente tomou uma paulada na cabeça. Não precisa inserir uma moeda. E tomou uma paulada na cabeça. Roubaram o nosso olho. Entubaram a gente. Agora a gente tá preso nesse lugar horroroso tentando sair. É isso. Bom, tinha munição aqui, que eu lembro. Tô fazendo ter curinha, que é foda, né, mano? Mas pelo menos agora eu aprendi a combater os bichos. Vai ficar menos pior a situação. Pelo menos esse bicho aí que se arrasta, eu aprendi, né? Aqui tinha também? Eu não lembro. Não, ele tem a chave esquisita. Eu vou aqui porque eu não sei se tem que, pelo menos, marcar no mapa. Sei lá. Aqui tinha parafuso. Aqui tá trancado. Os telefones aqui não funcionam. Tá, aqui a chave bizarra. Esse balcão eu meio que não achei nada, mas tem algum jeito de chegar nele, né? Ali tem as escadas para os andares de baixo, mas antes de eu descer, porque ali é o necrotério e tal. Tô com um choque de descer. Eu vou tentar ir lá salvar. E aí a gente descola o que que tá rolando por aqui por cima, na real. Sem curinha mesmo. O taque é que não passa uma agulha, meu. Ai, caralho. Não era para ter entrado. Beleza. Vamos dar o savezão aqui. Ai, caralho. Vai ser o primeiro bicho que eu vou enfrentar no escuro, mano. Aí, na real, eu não vou enfrentar, né? Porque não tenho como enfrentar, não tenho como tirar o isqueiro da mão. Cucina. Muito frio. Será que dá para descongelar aqui? Não. O isqueiro, né? Tá muito frio. Deve ter algum motivo para o freezer entrar em destaque assim, né? Eita porra. Restos carbonizados. São ossos humanos? O que que está acontecendo aqui? Você não vai sair desse lugar. Você nunca sairá desse lugar, né? Caralho. Não, 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 não. Não, não. Matei o cara na ciranda, velho, foda-se Tá, eu preciso inserir um disco aqui, caralho, velho, que nervoso Esse bicho dura, hein, mano, esse bicho aí é dos fortes, velho Porra, você é louco, da cadeira ele sobrevive bem mais que o outro Uma garrafa de ácido nítrico que pode corroer o metal com o tempo Corroer metal, mano Por que que é aquele corroer metal, mano? Porta destrancada O mal drava de ferro em forma de mão segurando uma bola Cabe uma bateria aqui Isso aqui é pra eu fazer chupeta em bateria, não é? Eu acho que é, mano Armarinho, vamos ver se tem alguma coisa aqui que pode me ajudar Mano, cura, o jogo simplesmente desencanou de me dar cura, né? Tipo, foda-se O jogo, às vezes, né, tinha uns barulhos muito foda-se, né? Tem um barulho de bicho por aqui, mas não tem nada Cara, essa aqui será que é aquela escada pro saguão principal ali? Hum, olha aí Tá, mano, agora eu tenho um bagulho aqui bizarro Porque agora eu tenho uma Tem uma espécie de um encaixe, mano E tem esse bagulho que derreca, corrói metal com o tempo Hum, tô na capela Arquivos ali, a chave que eu não consigo abrir Banheiro público daquele lado Ali o depósito tem o computador A cozinha, o guarda-roupa, eu não achei nada Ali é um estúdio Ali é um elevador que não funciona Mano, me restou aquela sala escurona lá, né? Eu não lembro muito bem onde é, não, pra ser honesto Deixa eu terminar de dar uma rasgada aqui na cozinha Tem pra console esse jogo? Eu acho que tem, mano Eu acho que tem, eu não tenho certeza não Não sei se ele tá exclusivo do Xbox, eu não sei, mano Mas eu acho que tem Tá, mano, eu vou ter que vir nesse guarda-roupa depois Certo? Depois, quando eu tiver uma bateria Aí eu vou colocar a bateria ali E vamos resolver esse bagulho da bateria O depósito tem esse computador e eu preciso inserir um disco Então eu preciso do tal do disco Então tem a bateria e o disco pra eu pegar Por enquanto eu tenho a mão segurando uma pelota Segura ali a pelota É só isso que eu tenho Cara, eu acho que não é, mas não custa tentar, né? Não O jogo do café não tá me dando uma cura, velho Combinar a mão com o ácido, mano? Eu acho que não tem nada a ver, não Não tem como combinar, não Ela... O aglucorrói metal, né, mano? Aqui é o estúdio, né? A medida do amor é a medida do amor Será? Deixa eu ver Provavelmente depois que eu abrir esse elevador Eu vou ter que derrubar esse carrinho lá embaixo Mas não é ainda agora Ali não abre É que eu volto pra sala principal Eu tenho como descer, né, mano? Eu tinha aquela... Onde é que era aquela sala? Não é que escura mesmo, mano? Que eu me caguei todo antes de ir Deixa eu descer a escada Caralho, mais um monte de coisa pra colocar de chave Ah, era do outro lado do estúdio Pode ir pá Cara, só sobrou a sala escura do estúdio mesmo Fugir dela até o infinito Mas agora é inevitável que eu vá até ela Então vamos... Ah, né, fazer o quê? Uso ácido na porta lá perto do cadáver Parece que tá com ferro... Ai, mano, sabe onde eu posso usar esse ácido na real? Ela na porta perto do cadáver Vai lá na outra realidade Lembra que tinha uma... Um bagulho que tava enferrujado E aí, tipo, eu não conseguia abrir a porta A porta travava Pode ser lá, hein, manos Vamos lá Pode muito ser lá, mano O lado do espelho tá ligado Ai, aqui sobe, né? Eu não subi ainda Caralho, pode ir pá Eu tava ignorando um pedaço gigante aqui do bagulho É, eu vi a radiografia da... Ah! Será? Não Ataca as duas mãos Ataca as duas mãos Nada a ver Caralho, velho, que medo Tocada pro outro lado Então O... E aquela porta lá Aquela porta de navio lá, né?